Robert Whittaker, o campeão linear, e Israel Adesanya, o Interino, unificam os cinturões do peso médio, categoria até 84 quilos, no UFC 243, em Melbourne, Austrália, nesse sábado. Aqueles que questionavelmente são os dois melhores pesos médios do mundo atualmente vão sair no braço, e nesse vídeo eu vou deixar o meu palpite, quem eu acho que vai levar a melhor. Em primeiro lugar, pra tirar logo do caminho, eu acho que o grappling, a luta agarrada, não será um fator determinante nessa luta. O Robert Whittaker, de fato, treina wrestling e jiu-jitsu há muito mais tempo, porque tem uma trajetória mais longa no MMA, mas isso, na verdade, nem é o plano B nem C dele, é o plano D. Sinceramente, não lembro do Whittaker recorrendo à luta agarrada pra ter qualquer tipo de vantagem competitiva numa luta, até contra caras que, na teoria, são inferiores a ele. Até porque a sua eficácia na luta agarrada é muito mais na parte defensiva. Ele defende muito bem quedas, se movimenta bem, defende finalizações, levanta com muita facilidade, se for quedado e por aí vai. Ele não é um cara ofensivo no setor. E, por outro lado, o Adesanya tem na luta agarrada, obviamente, o seu ponto fraco. A faixa azul jiu-jitsu não treina wrestling há tanto tempo assim, mas caras com wrestling como base, como o Kelvin Gaston e o Derek Bronson, tiveram muita dificuldade pra encurtar a distância, botar o cara num córner. Porque botar pra baixo não é só onde você bota a mão e a força que você faz. Tem uma total noção de profundidade, de timing, distância e movimentação. E o Tomashida, por exemplo, sempre foi um cara historicamente muito difícil de botar pra baixo, porque ele evade com muita facilidade. E esse é o caso do Israel Adesanya, que domina muito bem as noções de distância. É até verdade que o Gaston conseguiu uma ou outra quedinha, mas logo o Adesanya tratou de levantar. Então não acho que o Itaker vai botar ele pra baixo a esmo e manter o cara no chão, avançar, finalizar, nem nada do tipo. É uma luta entre dois grandes strikers e a chance dessa luta transcorrer em pé é de 99,999%. Pra analisar o encaixe verdadeiro entre eles, eu começo a falando sobre o tamanho. Há sim uma diferença relevante. Robert Whitaker é um cara de 1,80m de altura e 1,87m de envergadura. E o Adesanya tem 1,93m de altura e 2,03m de envergadura. Ou seja, o cara nascido na Nigéria estará tocando o adversário bem antes de ser tocado. São 16cm de diferença total, 8cm em cada braço. E isso, de novo, no topo da montanha, onde qualquer coisa pode fazer uma grande diferença, é relevante. O Itaker era meio médio, lutava na categoria de baixo. Sim, subaproveitado, com aquele corte de peso horrível que tirava a capacidade dele e tudo mais a gente já sabe. Mas ele tá mais pra categoria de baixo do que pra categoria de cima. E o Adesanya é um cara que, com toda certeza, no curto, médio, talvez até longo prazo, lutará com 93kg como meio pesado. Porque o frame, as medidas dele, superam 95% da categoria de cima. Ah, Renato, mas o Gastelon, último adversário do Adesanya, é menor ainda do que o Itaker. E mesmo assim, deu o knockdown, venceu 2 rounds e levou o The Last Tile Bender até as últimas consequências. Até atravessar o Vale da Sombra da Morte pra vencer. Sim, mas há uma diferença muito grande entre o Gastelon e o Itaker, que é a pegada, o punch, a potência. Gastelon tem aquele toque da morte raro. Aquele cara que é capaz de derrubar com golpes singulares, como o Dan Henderson, entre outros na história do MMA, que basicamente nasceram com essa capacidade. O Robert Itaker não é um pegador. A última luta que ele nocauteou com seus punhos foi em 2014. Ou seja, tem 5 anos. Os nocautes sobre o Ronaldo Jacaré e o Derek Bronson nasceram de chutes altos, né? Caneladas na cabeça. Não tem como, numa luta de MMA, nesse nível, você não ser tocado. Você será tocado, basicamente, por todo mundo. E o Kelvin Gastelon tem essa maravilha, que é a mão esquerda dele. Que onde ele toca, derruba. Ele deu knockdown em todos os pesos médios que ele enfrentou. Não só no Adesanya. E o Itaker, por sua vez, é um cara que depende do acúmulo de danos. Ele é um volume striker, né? Que bota golpes como 30, 40, 50% da força. E depois de um tempo, o adversário sucumbe. Foi assim que ele venceu o Yoel Romero por duas vezes. Foi o cubano que acertou os golpes mais pesados. Deu dois knockdowns nele na última luta. Mas ele tocava o Romero a todo momento. Ele não para de marchar pra frente e tocar os adversários. Parece até um lutador olímpico de boxe, né? Que cada toque é a pontuação. Então, ele no somatório, no volume, na intensidade, na luta como um todo, acaba sendo um lutador contundente. Mas ele não vai ser aquele cara que vai tocar com a mão esquerda ou a mão direita e o rival vai sentir. Falando em encaixe técnico, eles são lutadores bem complementares, né? O Robert Witta, que por mais que venha do Karate, é extremamente agressivo. Ele domina o centro do octógono e marcha pra frente. Lembra um pouco o Shogun nos tempos de Pride. Já o Adesanya é um contra-golpeador nato. Ele prefere andar pra trás, deixar o adversário tomar iniciativa pra reagir a isso. Porque sempre que você ataca alguém, você tá se abrindo de alguma forma. E o Adesanya gosta de agir assim, quando a defesa se abre, não quando ela tá ali fechadinha. Tanto que a luta dele com o Anderson Silva, que é outro contra-golpeador, não foi das mais excitantes. O Adesanya, inclusive, é um daqueles que se defende muito com movimentação de cabeça, tronco e pés, né? A defesa dele é baseada em movimentação e agilidade, não tanto na guarda. E a guarda baixa é exatamente pra isso. Funciona como uma armadilha pra atrair o adversário na sua direção e ele poder revidar. Independente do resultado, esperem uma briga de cachorro, uma guerra, daquelas que os dois vão se tocar muito. Vão sair do octógono direto pro hospital, com o nariz fraturado, com a cara completamente reconfigurada. Tem também aí outro fator que é a experiência na trocação. Por mais que o Whitaker tenha uma carreira mais longa no MMA, né? Fez sete lutas a mais e provavelmente estará mais confortável dentro do cage do UFC. O Adesanya é mais velho do que o Whitaker, né? Dois anos a mais e tem 80 lutas profissionais de kickboxing. E isso tudo no mais alto nível. O Adesanya já foi campeão de GP do Glory, maior evento de trocação do mundo. Já experimentou alguns dos maiores strikers do planeta. Já lutou duas vezes com o brasileiro Alex Pereira, que hoje é duplo campeão do Glory. Então, quando a gente fala em trocar socos e chutes, o Adesanya já viu basicamente tudo o que tem pra ver. A diferença de lastro de competição, nesse caso, também é muito grande. O Whitaker é muito bom striker para o MMA. A gente não sabe como ele seria no circuito profissional de kickboxing. E pode ser que o Whitaker acabe dominando o Adesanya em pé? Pode. A gente já viu muitos casos como o MMA, que é um esporte tão multidisciplinar e tantas variáveis. Isso pode acontecer. Jorge Sampierre botando pra baixo o Jorge Koscheck, por exemplo, que era um wrestler All-American. Muitos e muitos outros casos. Mas analisando esse fundamento específico no papel, fica com mais cara que o Adesanya pode trazer algo novo pra mesa do que o Whitaker. O último striker longo, contra-golpeador e habilidoso que o Whitaker enfrentou, o nocauteou. Foi exatamente o Wonderboy Stephen Thompson, na época de meio médio. A grande série de vitórias do Whitaker até o cinturão dos médios foi contra wrestlers e jiu-jiteiros. Derek Bronson, Rafael Sapo, Ronaldo Jacaré e Yo-Yo Romero. Esse casamento também traz aí alguns daqueles fatores X, subjetivos que a gente não sabe muito bem quantificar. Como a assiduidade. O Robert Whitaker ainda não lutou em 2019 e fez só uma luta em 2018. E nesse mesmo período, o Adesanya fez 5 lutas. Ou seja, tá muito mais no ritmo, no gás de competição. E isso tudo por um motivo, né? O Robert Whitaker vem sendo praguejado por lesões, né? Uma atrás da outra, com muitos problemas físicos, né? As duas lutas com o Romero foram duas guerras muito pesadas que cobraram um preço muito alto no corpo do australiano. O Whitaker falou que esses períodos de tratamento, né? Pra curar as lesões muito longos foram tão pesados, tão pesados, que ele teve ali um princípio de depressão, alguns problemas psicológicos e por aí vai. Mas o que eu quero deixar aqui muito claro é que essa é uma luta muito, muito parelha, muito equilibrada. São dois fenômenos monstros da trocação. Talvez dois dos maiores da história dessa categoria. Isso reflete nas bolsas de apostas, né? Estão virtualmente empatados. Acho um absurdo completo subestimar o Robert Whitaker, como tem muita gente fazendo aí, né? Nessa semana da luta, falando de Adesanya vs. John Jones, o próprio Dana White dizendo que eles podem lutar, que seria uma luta muito grande. Gente já projetando Adesanya vs. John Jones em 2020, 2021. Esse tipo de coisa, sim, pode fazer o cara perder a luta. Se ele não estiver olhando com muita intensidade, com muito respeito pro desafio que ele tem em mãos, pode se atrasar. Mas levando em consideração os fundamentos que eu apresentei aqui no vídeo, né? Diferença de tamanho, experiência na trocação, encaixe técnico. O meu palpite final acaba sendo, então, para The Last Tile Bender, Israel Adesanya. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. Vocês concordam, discordam? Acham que o Whitaker vai defender o cinturão? Explique por quê. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Sexta-feira tem mais resenha. No sábado, depois da luta, eu volto pra comentar aqui no canal o que eu achei, se eu errei, se eu acertei e todo o processo que vocês já conhecem. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço a todos e até a próxima.